Pessoal, sabadão, véspera de Natal e já tem entrega. O cliente chegou 8 horas da manhã para retirar essa Toro Freedom preto carbum. Pega o detalhe dessa cor, que brilho, que coisa linda. Essa aqui é a Freedom Turbo Flex T270, motor de 185 cavalos. Cliente, essa daqui vai para Rosário do Ivaí, gente. Olha que joia, que coisa linda, né? Essa é a versão intermediária da Toro. O cliente pegou com desconto de produtor rural, pegou uma baita de uma condição promocional e fechamos o negócio. Fazia aproximadamente uns 90 dias que nós vinha namorando para fazer negócio e daí acabou que deu certo. Ele escolheu a cor preto carbum, ele ficou em dúvida entre a cinza e a preta e acabou ficando pela preta. A Madu está ali fazendo todas as explicações lá dentro, gente. Vou filmar só a multimídia, ele está explicando tudo como funciona, como tem que ser, para o cliente sair sabendo mexer em tudo, utilizando todas as tecnologias disponíveis nesse carro aí. E você? Falta você colocar uma dessa na sua garagem também. Bora lá? Tchau, tchau. Obrigado.